E aí galerinha, olha aí, vocês lembram dos dois filhotes, olha aí os filhotes, olha que tamanho que já tá, enorme, entendeu galera? Tá aí ó, os filhotes lindos aí ó, calopsita, aí hoje aí com 32 dias, olha aí que lindo ó, belezinha ó, belezinha. Show de bola, aí deixe seu like, se inscreva na página, sempre tem vídeo aí direto, pra galerinha aí, sempre que alguma coisa nova, a gente tá postando aí, ok? Deixe seu like, se inscreva na página, uma boa noite a todos aí.